Hello, kids! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Teacher Luma, professora de inglês do Colégio Santa Rita. E essa é mais uma aula do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, ok? A gente agora vai dar continuidade à nossa nova unidade, né, para a terceira avaliação. Então, vamos lá. A gente tá na Unit 3, Unit 3, na unidade número 3. E o nome da unidade é Lux. Isso significa aparências, né, como você vê a pessoa, ou seja, como ela parece, né, como descrever essa pessoa. Olha só, na última aula eu passei para casa a atividade na página 30, que era a segunda questão, e dizia assim. Para a gente checar, né, conferir, né, se a descrição, ela combina com a imagem. Vamos lá? Letra A, na letra A. This is Marina. She has gray hair and blue eyes. É verdade ou não é? Truth? Yes. She has gray hair. Ela tem cabelo grisalho. And blue eyes. E olhos azuis. Muito bem. Letra B. This is John. He has red hair and brown eyes. Ele tem cabelos ruivos e olhos castanhos. É verdade? Truth? Or no? No? Muito bem. Não marca porque tá incorreto, porque ele tem blue eyes. Muito bem. This is Ashley. She has black hair and dark eyes. She wears glasses. Então, a Ashley, ela tem cabelo preto e olhos escuros. É verdade? E os óculos wear glasses? Mentira, né? O cabelo dela é brown. She has brown hair. Ok. Então, nessa questão só fica marcado mesmo a letra A. Muito bem. Antes de continuar com o nosso livro, eu quero ensinar pra vocês, trazer uma lembrança pra vocês da ideia de pronomes, né? Que nada mais são do que I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Ele ou ela para animais ou objetos inanimados. Por exemplo, I, I, you, I am giving English classes. I'm giving English classes. Eu estou dando aulas de inglês. Essa é uma frase com I. You, com você. You are studying English. You are studying English. Você está estudando inglês. He, ele. Vamos falar do seu pai. Um exemplo. Your dad. O seu pai é ele. Certo? Ele. O seu pai é uma boa pessoa. He is awesome. Ele é incrível. Agora com a mom. Vamos supor. A mom é she, ela, né? Porque o pai é ele, he, e a mãe é ela, she. She gives me so much love. She gives me so much love. Ela me dá muito amor. It. Imagina que você tem um gato ou um cachorro e você trata o cachorro como ele ou ela. Ou o gato, né? Ele ou ela. Vamos supor que o nome do cachorro é Thor, né? Aí o Thor, o cachorro, é it, ok? Então, it is a big dog. It is a big dog. Ele é um cachorro grande. Ok? We. Nós. We are learning the pronouns. We are. Nós estamos learning, aprendendo the pronouns. Os pronomes. You. É vocês, né? O vos. Vamos supor que você está brincando com a sua família. You are playing. Vocês estão brincando, né? Vós está brincando. They. Eles ou elas. Só que agora no plural. Então, você tem dois irmãos ou duas irmãs e você diz assim. They are my siblings. Eles são os meus irmãos. Ok? Vamos lá. Primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. He, she e it. São juntos a terceira pessoa. Ok? Não é terceira, quarta e quinta pessoa, não. É só terceira pessoa do singular. Já o i é a primeira pessoa do plural. You é a segunda pessoa do plural. They é a terceira pessoa do plural. Ok? Nós temos nessa unidade dois verbos. O primeiro é to have. To have significa ter. Então, I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Notam que na terceira pessoa do singular muda é porque a maioria dos verbos muda a sua forma na terceira pessoa do singular. He, she, it. Um exemplo. I have a dog. She has a cat. Porque é terceira pessoa. Certo? E a gente tem o verbo to wear. Ou seja, vestir. I wear. You wear. He, she, it. Wears. We wear. You wear. E they wear. Como vocês sabem, a maioria dos verbos muda a forma na terceira pessoa do singular. He, she, it. E vai ficar, em vez de wear, fica wears. E um exemplo. I wear pants. Eu uso calça. He wears shorts. Ele usa shorts. Ok? A gente tem aqui, é, page 31, na página 31. E a gente tem um jogo. Ok? Que dá pra ser feito e eu vou já explicar pra vocês. Mas antes eu quero explicar pra vocês que tem uma coisa chamada gender. Gender. Gender é gênero. Ou seja, é como você identifica se você é homem ou mulher. Vamos lá. Ó, male or female. Masculino e feminino. Quando você nasce, na sua certidão de nascimento, pergunta assim, gênero. Aí vai dizer se você é male, se você é masculino, se você é um menino. E female, se você é menina. Ok? Que é feminino. Sexo masculino e sexo feminino. Então, é o gênero. Você pode ser um boy or one girl. Você pode ser um garoto ou uma garota. Um menino e uma menina. Você pode ser man e woman. Homem e mulher. Man and woman. Vamos ouvir o diálogo entre essas duas crianças. Activity 3. Play. This person wears the glasses. Hmm. Tell me about the gender. She is a girl. Hmm. Tell me about the hair. She has long hair. Emerald Taylor? Yes. Olha só. Como vocês podem observar, ele fala assim. This person wears glasses. Essa pessoa usou óculos. Ele estava fazendo uma descrição, né? Tipo, ele começou assim. Você vai... O nosso próximo passo, na verdade, é criar um jogo parecido com esse. Ou pode ser igual a esse. Onde você vai desenhar algumas pessoas e vai fazer alguém da sua casa adivinhar. Porque, como a gente não está em sala de aula. Vocês não vão estar com o coleguinha ao lado para ajudar a fazer. Então, vocês vão fazer com as pessoas que moram com você. Aí diz assim. This person wears glasses. Essa pessoa usa óculos. Ó, mas tem três pessoas na mesa que usam óculos. Aí diz... O Rick perguntou. Hmm. Tell me about the gender. Aí ele falou. She's a girl. Ela é uma garota. Então, tem duas garotas... Tem... Deixa eu ver. Duas garotas de óculos. Aí diz aqui. Hmm. Tell me about the hair. Me fale sobre o cabelo. Aí ele diz. She has long hair. Ela tem cabelo comprido. Aí... O Rick pergunta. Emerald Taylor? Que é o nome da menina. E aí o outro fala. Yes. Então, muito simples. Vocês vão na página 155 e vão fazer um game. Vão fazer um jogo como esse, certo? Quando vocês vão desenhar e colocar o nome das pessoas. E depois fazer essa brincadeira com as pessoas da sua família. Na página 32, 32, a gente tem aqui a primeira questão que fala sobre a descrição de algum personagem. Vamos ver qual é. Read and answer the questions. É pra ler e responder as perguntas. Nós temos Coraline Jones. Coraline Jones. Ou seja, é a Coraline. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito famoso e um livro muito legal. Tem assim. Name. Coraline Jones. Ou seja, o nome dela é Coraline Jones. Gender. O que é que é gender? Isso. É o gênero da pessoa. Se é male or female. Se é masculino ou feminino. Então, ela é female. Muito bem. Age. A idade. Eleven. Eleven years old. Hometown. Cidade natal. Ou seja, onde ela nasceu. Pontiac. Michigan. É um estado dos Estados Unidos. Michigan. Espécie. Espícies. Human. Ela é um mana. Hair. Como é o cabelo dela? Long and brown. O cabelo dela é longo e castanho. Eyes. Os olhos. Os olhos dela são brown. A família dela. Family. Mel Jones. Mother. Charlie Jones. Father. E tem the cat. O gato. Clothes. As roupas. She wears a grey tea. Ela usa. She wears. Ela veste. A grey tea. Uma camiseta. Cinza. Grey. Appearances. Onde é que ela aparece? Book and film. Ela aparece no livro e no filme. Vamos lá. How old is Coraline? Quantos anos ela tem? Muito bem. She is. Ela tem, né? Ela é. Ela tem 11 years old. Ela tem 11 anos de idade. What's her mom's name? Qual é o nome da mãe dela? It's Mel Jones. É a Mel Jones. Does she have a pet? Ela tem um animalzinho de estimação? A cat. Ela tem um gato. Muito bem. Page 33. Na página 33, a gente tem a segunda questão que diz. Look. Read and complete the text. Leia e complete o texto. Thor Odinson. O Thor Odinson é o nosso famoso Thor, né? Um personagem que a gente vê em desenhos da Marvel, em filmes, em também quadrinhos, né? Ele faz parte dos Avengers, dos Vingadores. Mas vamos continuar. Tem aí. Name. Thor Odinson. O nome dele é Thor, né? Gender. Qual é o gênero dele? Male or female? Muito bem. Male. Ele é masculino, né? Ele é um homem. Age. A idade dele. Age. Aí tem assim. Unknown. Unknown. Significa desconhecida. Probably more than 3,000 years old. Provavelmente mais do que 3,000 anos de idade. Home. Onde é que ele mora? Norway. Earth. Ele mora na Noruega, na Terra. Planeta Terra. Species. A espécie dele. Asgardian God. Ele é um deus de Asgard. Hair. O cabelo dele. Muito bem. Long. Comprido, né? And. Blonde. E loiro. Isso. Eyes. Que cor são os olhos? Blue. Isso. Muito bem. Family. Família. Odin. Odin. É o father. Isso. E a Gaia, Gaia é a mother. E o Loki, ele é um adopted, ele é um brother, certo? Ele é um irmão adotado. Adopted brother. Accessories. Os acessórios dele. Ele tem um martelo encantado. He has an enchanted hammer. Clothes. Que são as roupas. He. O que é que ele... Como é que diz usa? Veste. Como é he, a gente usa? Wears. Muito bem. He wears a... Tá dizendo a cor do uniforme dele. A cor do uniforme dele é blue. Então, he wears a blue uniform. And a cape. E uma capa. Mas tá perguntando qual é a cor da capa. Red. Muito bem. Onde é que ele aparece? Appearances. Comic books and film. Ele aparece nos quadrinhos e no filme. Para casa, vocês têm a terceira questão da página 33. Que diz assim. Complete the sentence. Você vai completar a frase. Mas essa frase você só vai completar depois que você fizer a página 84. Que é essa aqui. Que diz assim. My favorite fictional character. Meu personagem de ficção favorito. Ou seja, um personagem é uma pessoa que não existe. Um personagem que não existe de verdade. Você vai escrever o nome em cima. Desenhar. E botar todas as informações sobre o seu personagem favorito. Ela não é uma questão que a tia vai ter como corrigir. Porque cada um vai fazer um personagem diferente. Mas quando você terminar de fazer. Vamos supor. A tia escolheu o Homem-Aranha. Aí eu coloco lá. Spider-Man. Aí eu desenho o Spider-Man. Coloco as informações sobre ele. Volto para a página 33. E respondo a pergunta. Quem é o seu personagem de ficção favorito? E aí você responde. My favorite fictional character is. O meu personagem de ficção favorito é. Aí você coloca o nome. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode me procurar. A tia vai estar à disposição. Ok? Have a good class. Ok? Bye-bye.